Olá! Chegamos hoje ao 22º e último dia da nossa Dieta da Kabbalah. Então, muito bonito a gente poder concluir esse processo. Todos que fizeram os 22 dias, por favor, comentem, coloquem suas observações, seus depoimentos, se possível, nos próprios comentários do vídeo, para que a gente possa trocar, se sentir mais juntos. Isso é muito importante. Mesmo quando você faz individualmente, vai lá, coloca no vídeo. Quando a gente faz coletivamente, ainda é muito mais profundo, sem dúvida. A gente chegou ao dia 22. A letra Tav é a última do alfabeto hebraico. Ela fala da morte. Mas não de uma morte final. Quando a gente estuda espiritualidade, nós entendemos que nós somos muito maiores do que só essa jornada aqui, com esse nome no planeta Terra. Por outro lado, a gente aprende que se a gente só vai conseguir atingir os grandes mistérios da criação, se a gente leva a nossa vida de uma forma positiva, iluminada, feliz. Essa é a única forma. Então, o que a gente mais combate aqui, não é a morte final. Essa morte do corpo, um dia, ela acontece para as pessoas. Mas é a morte de cada dia. Quando a vida sorri para a gente, a gente não consegue aproveitar a oportunidade. Então, a mesinha que eu trouxe aqui hoje, fala um pouquinho da nossa dieta, de algumas coisas importantes. A receita da mente de hoje, ela fala de uma oração do perdão. Eu queria terminar com essa oração, que foi uma oração que a gente recebeu, intuída, muito forte, que a gente faz sempre. E é muito importante entender o tema do perdão, o quanto são ilusões não perdoar ou não ser perdoado. Quem está na escola da vida, está aqui para aprender. Por isso, todos merecem perdão. A receita do corpo, a gente sugere uma feijoada vegetariana, comida vegetariana em geral. Tudo que tem aqui é vegetariano, tudo que foi falado aqui. Eu não sou radical em nada, ninguém está querendo empurrar um método de alimentação para o outro. Mas quanto menos carne a gente colocar na nossa alimentação, melhor. Até porque os animais são mortos de uma maneira bastante bestial, isso não vai fazer bem para a gente. Então, é equilíbrio, são sugestões e o Salmo 62. Para encerrar algumas coisas bacanas, aqui tem, por exemplo, uma água de cura. Quanto a gente pode fazer esse trabalho sempre com a água energizada? A mesma água que você toma no restaurante. Fazer uma pequena brahá, uma benção antes, ingerir sentindo que é um remédio de cura. Se utilizar muito de legumes, de frutas boas, bons sucos, como faz bem para a gente esse tipo de alimentação. Está sempre lendo os livros, tem um aplicativo para a gente poder sempre lembrar dos conceitos. Estudar sempre é muito importante. E lembrar do cofrinho do Tzedakah. Eu coloquei dinheiro todos os dias nesse cofrinho. Ele é muito importante porque isso é dado para a filantropia. Tanto a gente pode juntar um grupo de pessoas, como eu faço há muito tempo para ajudar entidades, como mesmo você pegar uma pessoa na rua, alguém que necessita muito comprar cobertor, dar alguma coisa para ela, comida. Isso realmente é muito, muito vital. Isso é muito combater o anjo da morte. Podemos dizer assim. Então nós vamos preparar aqui para encerrar com Oração do Perdão. Vou fazer uma observação importante. No nosso livro, quando ele foi escrito, também no aplicativo, já tinha uma Oração do Perdão que eu fazia com todo um grupo de pessoas a vida inteira. Mas a gente evoluiu essa oração mais ainda. Então eu vou tirá-la de um outro livro que a gente tem, Cabala, Meditação e Cura. Mas você pode encontrar também no nosso canal. Com certeza tem essa pílula de sabedoria, Oração do Perdão. Então nós vamos agora concentrar bem, abrir o coração, silenciar e poder sentir a oração. Oração do Perdão. Eu perdoo a todo aquele que me magoou ou que me fez mal, ao meu corpo, à minha honra e a tudo que possuo, tanto sem querer como premeditadamente, com palavras ou com ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Da mesma forma, peço perdão a todos aqueles que magoei ou a quem tenha feito algum mal. Ao Criador, por toda a luz desperdiçada, nos momentos em que me esqueci que sou sua imagem e semelhança, e que minha maior missão é de levar luz ao mundo. Seja o eterno nosso Deus conosco, como foi com nossos pais. Amém. Nós vamos preparar para encerrar. Queria agradecer muito a quem está aqui comigo assistindo agora, por essa oportunidade, essa possibilidade. Eu acredito muito nessa questão mesmo de levar luz ao mundo, de hábitos positivos, de a gente passar um para os outros coisas boas, sem maiores interesses que não sejam juntos atingirmos a luz do Criador. Se você gostou da dieta, peço que você compartilhe, divulgue, porque afinal de contas nosso mundo precisa de mais coisas boas. Muito obrigado e que seja a luz. Tchau.